Belícia, belícia, se você me vai dar, se eu te quero, se eu te quero A galera começou a dançar A gente vai se eliminar, minha coragem, eu gostei de acabar Nossa, nossa, se você me vai dar, se eu te quero, se eu te quero Belícia, belícia, se você me vai dar, se eu te quero, se eu te quero Eu te quero, se eu te quero, se eu te quero Eu te quero, se eu te quero, se eu te quero